Aqui só entram os melhores, não se podem vacilar. Aqui nós somos profissionais de cozinha e a gente quer ver o seu cozinha. Vacilou, tá fora. Boa noite, eu sou Ana Paula Padrão FIFA e está começando mais um Pânico Chef, a cozinha mais famosa do Brasil. Vamos começar agora um pouquinho com os nossos ilustres jurados. Fua Graça, qual a sua expectativa para esta noite? Te pegar. Paola, caça-rolha, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo, tudo perfeito. Jacão, boa noite. Boa noite, bom pessoal cá, pessoal vai participar aqui hoje, é um calor danado aqui, que isso é bom, gostoso, né? Tem que pedir aqui para o amigo, né? Segura aqui, que hoje quer ver com a manteiga. Salsa, isso mole, isso mole. Ai, 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 vai. Hã? Já não compreendo, ó. Vamos receber agora, Lioto Mastiga. Boa noite. Ô gormê, ganha gormê esse aí, hein? Que entre o primeiro participante. O cara tem mais sobrancelha que eu. Põe a pressão aí, Chico Aniça. O que ele está falando dessa coisa? Isso. O que ele está fazendo? Rapaz, não temos todo o tempo do mundo, ó. Boa noite. Boa noite. Sabia, essa vó não é combinada, hein? Que entre o segundo participante dessa noite. De novo, Chá. Ai, não. Reconhece, sou maravilhoso, amo esse hombre. Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro ou o segundo lugar. Já vem, já, ó. E aí, sertanejo, vai responder? Você pode me esperar chegar. Tô empurrando o caminho e chegando agora. Consegue empurrar e fala... Qual o seu nome? Jordan. Homenagem ao Michael Jordan. Você é fã de basquete. Meu pai, nem gosto muito, não. Bem, tô bastante na expectativa de ganhar. Porque tô querendo misturar uma coisa de família, que é a arte da bola, com a culinária. Você vai fazer o que, pai, comer? Macarrão, alho e alho. Macarrão, alho e alho. Não tem óleo? Não. Por quê? Por que não? O que você vai fazer hoje pra gente aí? O prato é... Churro asco. Me entendeu? Eu repito pra você. Churro asco. Como é que é, pai? É churros com churrasco. É um churro de churrasco. É pedia com nome. Posso começar? Pode sim. Tá perdendo tempo, né? Por que você não traz o negócio pra cá, você vai ficar correndo lá pegar as coisas? Porque meu nome é Jordan. E o que tem a ver? Eu acho que ele vai arremessar as coisas de lá. Não, não. Não. Erro. Deixa eu ver por onde é que eu vou começar. Por aqui. Tem que acender o fogão. Senão não dá. Não dá. Se não acender o fogão. Não. Hum, dá um cheiro de gás. Eu acho que eu apetei errado. O cara não sabe acender o fogão dessa c**** não. Pare! Até quando você vai... Oh! Ele achou que eu era burro. É aqui, seu burro do c****. Mas se enganou. Tá meia hora tentando. Só agora que acendou. Acendou. Já vamos comer um negócio que já tava no chão. Vai jogar água no... Não! 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 Eu vou comer isso. Da boca não. Da boca não. Não. Só em fogo. Oh, yeah! Coloque um nutrim de óleo. O quê? Vai demorar muito. Espera, esquenta. Que delícia. Vai ficar maravilhoso. Não! Cagado. É uma coçinha audaciosa. Vai queimar o macarrão aí. Pra que que é o liquidificador? É pra fazer o recheio. Vou fazer uma parada muito louca e por aqui no meio. O que que é essa parada muito louca? Oi, oi, oi. O que você falou? O macarrão tá pegando fogo. Faz parte da receita. Enquanto o óleo esquenta, então, vamos lá pro recheio. Coloque uns peitinhos. Coloque uns peitinhos pra fora. Ele vai bater a carne pra rechear o chão. Nossa! Ele tá pensando o que que ele vai cantar pra rimar. É muito complicado. Aonde isso aí? Não vai bater, não tem líquido. Tem que botar um pouquinho de óleo. Não faz isso não. É. Oi. Se liga. Oh, incrível. O que que é isso que você vai jogar? Alho. Alho. Luto. Ajuda com a cabeça. É alho pra c******. Essa aí vai ficar nojenta, hein? O tempo tá quase indo pro final. Você nem começou a frio. Um minutinho que quem tá cozinhando aqui sou eu. O que é isso? É pimenta? Quase. Vai ser pimenta. Vai ser pimenta. O que que você vai botar o vinagre na carne? Pra quem não conhece aí em casa. Eu vou dar uma dica. Se jogar o macaco, uma coisa que tem aqui na minha mão, que tem aqui dentro aqui. A carne fica mais macia. Vai lá ver, japonês. Vê se o vinagre é vinagre mesmo, se ele não tá enganando a gente. Abre a boca. Que arde. Vai comer. É vinagre, Lio? Vinagre. Então, beleza. Tá tranquilo, pode voltar. Se tossiu, é o quê? Vinagre. Pelo amor de Deus, que cara insuportável. Que que é isso agora? Cansou, né? Fumante. Queijo. Sal. Só uma polvilhada maravilhosa. O que é quem tem? Dá que tá quente, hein? Ah, ele vai lá pra trás pra vir correndo. É bom já fritar os churros. Se você pega mais um churro e volta junto com outros dois... Nossa, que bosta que tá isso aí, hein? O tempo tá no final já. Melhor já começar a bater essa carne aí. Eu tô olhando o relógio na minha frente Tô me sentindo em frente a uma catedral Se você continua grosso e ignorante desse jeito Vou te botar para mamãe Meus churros Vai sair em cinco minutos. Falei sem cantar. Mas essa parte é falada. Porque é agora que bota a melodia É agora que bota o som É agora que churro tá bacana Me cuspiu, não para. Temos que ter um belo empratamento, ó. Vou pegar mais líquido aí Você vai queimar o liquidificador. Nossa, isso vai ser a pior coisa que a gente já comeu. Ó, tá queimando a fumaça. Queimou o liquidificador, hein? Agora está pronto É uma máquina potente Você bate os negócios frio E já sai quente Cala a mão, que noxa Quenta um pouquinho, vai, pelo amor de Deus Deixa quentar um pouco Não vai nem passar no papel toalha Vai tirar do toalha pra gente Esses churros caiu do céu Eu não gosto de churros com gosto de papel Falta um minuto Agora é a hora dele No recheio É o que caiu no ralo Que delícia É Vocês nem sabia Nem sabia Eu peguei esse restinho aqui Sabia Eles lavaram louça ali agora Cinco Quatro Três Nove Ocho Sete Cinco Quatro Três Pronto, vamos pra cima Pode trazer seu prato Com a mão pra cima Não, não, pode colocar pra baixo Pegar Eu ia colocar na bisnaguinha Só que vocês viram que não deu certo Então fiz o recheio à parte Pra vocês comerem aqui Bem perto Não, não, não O prato você coloca aí Vai pra lá, vai pra lá Vai pra lá Olha o que tá duro isso É, passa aqui Coloque bastante como se fosse doce de leite Coloca o quanto eu quiser Ah, meu Tem que comer Tem que comer Foi Muito curry Pode dar Nossa Tá dando meu nariz daqui Vou pegar assim Inteiro Olha que delícia Eu posso pegar também uma linguiçinha pra comer junto O cheiro tá magnífico Primeiro esse separado Depois que engoliesse come esse Vem querer disfarçar o gosto Olha 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 É muito bom Se quiser mais recheio Tem aqui Pra descer Come um pouco separado Que é pra valorizar o trabalho da cozinha Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Mais um pouco Você é comida de pânico, chefe? Como é que é? Você é comida de pânico, chefe? Não entendi Não entendi Primeira vez que eu chuto Tá bom Abra a boca Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Esse não é bom o churro Tá bom? Abre mais a boca Não vomite Não vomite Não vomite Não chora Não vomite Não vomite Não vomite agora Continua Continua Vomitando Tá duro como um pau Não tá no ponto certo ó Tá macio por fora E crocante por dentro Tá macio por fora e crocante por dentro Ao contrário Me desculpe eu errei Eu assumo o que errei Não aguento mais Eu falei Foi ao contrário Eu assumo o que errei Não aguento mais cara Tá delicioso Força amigo Quebrar o dente Tão duro que tá isso aí E no segundo Um bom Isso aqui É panko chefe Isso aqui Tem que ter coerção Pá, 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 pá Pá, pá Não é só pode ser o que faz aqui Trouxe Por que que o alho tá verde? Que poró Vem aqui, Liotto Eu tenho medo Que eu nunca comi um alho verde Come aí Vê se é gostoso Abre a boca Mastiga aí É alho, pá Sem frescura É alho 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 Por que? O verde é o que? Você não sabe Você não presta pra bosta Olha o cheiro disso aqui Cadê o alho? Ó Aqui? Não sei até Eu pego quanto eu quiser Você não manda bosta nenhuma? Tem sal aqui É puro sal Que lixo Estou ferrada Tem pressão alta Vai lá Vai lá E quando ela p*** Tá com uma cara maravilhosa Eu pego pra tudo Obrigado, não precisa Gosto de... Deve servir pela quantidade que eu... Hum Que delícia Não pegou nenhum alho Deu migué Deu migué Cuspiu o alho Cuspiu o alho O que eu vi? Aqui, ó E aí, Paola? Tá salgado essa parada aí? Não, não Não Entendi Tá muito, muito boa, né? Pra sentir no sabor Mas falta um pouquinho de salsa Salsa e cebolinha Desculpa Vamos lá Meu Deus do céu Que delícia, não? Olha que delícia Maravilhoso o prato dele Comer isso aí vai te dar uma pedra no rim, meu Interessante Ô... Mastiga Vem ver se é a pova, se é a pova E... Aqui tem sal aqui, ó Meu Deus do céu Parece que sal de Cabo Frio Vai ficar mal mesmo Vai lavar a roupa Vai fazer rosa Tem que se alimentar, você é esportista, pô É muito mágo esse menino É É Tem umas três tênias Tô Matiga Batiga Bate o gole, vai Eu acho que não cabe na boca Matiga E um caldinho, um caldinho Eu vou Boa ali, boa ali, ó Boa Tava bom? Ah, entendi Já, já, a gente vai descobrir qual é o vencedor desta quinta noite de Pânico e Cheque. E aí, como é que vai decidir? É o primeiro que tem muito sal e muito... Alho. Muito alho. Isso. Você sabe que a senhora cabela também é de grande, né? Você que fala, ha, 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 ha. Conhece a passada louca? Então já sabemos a resposta. Eu acho que eu sei quem eu quero. Vamos, então, às considerações finais dos nossos jurados. O seu prato, pra mim, tinha gosto de sovaco de camelo morto. Eu gostei muito do seu prato. A autenticidade dele é muito, muito maravilhosa. Eu estou aqui querendo ter... Algar o seu próprio prato que eu quero, compreender. Eu nunca vi comida, a distância. É delivery? O prato, delivery? Pode ser considerado. É isso que eu estava precisando para você. O sertanejo pode dar um passo pra frente. Um passito pra frente, Maria. O seu prato, pra mim, também é horroroso. Parecia que eu estava lambendo um boi com afro. Eu achei o contrário. Eu achei um tratamento maravilhoso. O gosto sensacional. Muito bom o seu prato. Muito obrigado, eu agradeço a você. Qual você acha que a chance que você tenha esse programa? Você tem zero? Eu não sei cantar essa música. Sua comida parece vômito ou na média. Mas a cocância do clube está boa. Eu tentei, eu tentei. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, cara. Chega, chega. Pelo amor de Deus. Grande vencedor desta noite, Jordan. Sim, não. Eu só estou me f*** aqui. Maravilhoso. Queria dedicar esse evento a todos meus amigos. Cantar uma música da Daniela Mercury que diz. Alegria agora, agora e amanhã. Alegria agora e depois, depois, depois de amanhã. Depois de amanhã, alegria agora. Vai embora. Tem alguma coisa aí. É, vai cantar na casa do mundo. Obrigado. Vai cantar no inferno, meu. Vai embora. Muito bem, eu vou. É pelo outro lado burro do caramba. Eu sei. Só estava ensaiando um passinho aqui. Porque eu já ia sair por ali. Olha o cara que está empurrando a bancada local, né? Muito bem. Chegamos ao fim de mais um Pânico Chef. Espero que tenham gostado. Uma ótima noite e até semana que vem.